O reeleito presidente da FRILIM afirma que os próximos dias vão ser de trabalho árduo no partido. O quinto presidente do partido no poder espera que os membros dos órgãos desta formação política, eleitos hoje, colaborem na mesma velocidade para o reforço da coesão da FRILIM. Quero voltar a felicitar o camarada Felipe Jacinto Nhoci. Por ser eleito pelo congresso para nos presidir na FRILIM e já dissemos a impreparação para continuar a presidir-nos na república. A explosão de alegria em jeito de saudação ao presidente reeleito da FRILIM, Felipe Nhoci. Os congressistas e convidados vibraram nesta sala. A emoção era enorme. E eu, Felipe Jacinto Nhoci, juro por minha honra, servir realmente o partido FRILIM e a parte da FRILIM e a parte da FRILIM. Obrigado a todas as minhas energias da realização e defesa da verdade e coesão interna. Filipe Nhoci é o quinto presidente da FRILIM. Após 55 anos de atividade política da FRILIM, Nhoci agradeceu os membros do Partido de Poder e pôs a vitória esmagadora. Quero agradecer ao Partido FRILIM pela oportunidade que me concede para dar a minha contribuição. O Filipe Nhoci sente-se encorajado. Mas encoraja-me, sobretudo, as palavras do camada-presidente Shissan quando diz que nós todos, ao lado, vamos caminhar. O líder reeleito quer sincronismo e velocidade nos novos órgãos do Partido no Poder, nomeadamente na Comissão Política, Comitê Central e no Secretariado Executivo desta Formação Política. Vamos andar numa viatura com quatro rodas e todas as rodas têm que ir à mesma velocidade. Se, por acaso, uma, por qualquer momento, se terem um problema de rolamento e andar a uma outra velocidade, o carro terá problemas. E esse juramento é exatamente o que o senhor nos confere. E eu vou ficar à espera da equipa que o vão me dar, o Comitê Central que vão me dar para trabalhar com ele, o Secretariado, portanto, o Executivo que vamos também apostar com ele, e a Comissão Política que os camaradas vão escolher para podermos ir à mesma velocidade. Perante mais de dois mil congressistas, Filipe Inhoce promete muito trabalho nos próximos tempos para reforçar a coesão na Frelim. Mas não duvidem que, a partir do próprio partido, esperamos dias de trabalho árduo. Segundo Filipe Inhoce, o bem-estar da população está no topo das prioridades. O que vos garanto é a minha disposição e vontade de sempre fazer melhor para o partido e para o povo moçambicano. Filipe Inhoce, o único candidato que venceu as eleições internas ao arrecadar 2.109 votos correspondentes a 99,72% do universo de votantes no salão do 11º Congresso da Frelim, que junta milhares de pessoas da Matola. Um momento de reflexão interna com fraternização sã e amistosa neste local. Tchau!